Eu marquei esse dia para fazer milagre na tua vida Eu marquei esse dia para falar contigo E para provar que eu sou Deus Tenho escutado você, disse o Senhor Escuto e vejo e te contigo em todos os momentos da tua vida Eu não sei qual momento da tua vida tu tem falado algo para Deus Não sei se há muito tempo atrás Não sei se foi o presente, mas Deus está dizendo Eu escuto cada palavra, cada letra que sai da tua boca Eu sou fiel, escuto você Eu te escolhi, eu te amo, te protejo, te guardo Aquilo que tu está necessitando é diante de Deus Eu estou fazendo Estou quebrando o cadeado Estou derrubando as muralhas Para fazer milagre, para fazer milagre Recebe o caminho do Espírito Santo Para você aqui hoje Deus vai fazer coisas que você não pode parar Você não pode desistir Nesta vida e nesta luta estou contigo, diz o Senhor Na tua caminhada eu te vejo e eu te contigo Eu não deixo de te enxergar Eu não deixo de te enxergar, diz o Senhor dos meus exércitos Eu não deixo de te enxergar, diz o Senhor dos meus exércitos Eu não deixo de te enxergar, diz o Senhor dos meus exércitos Eu cheguei aqui, marquei um encontro com você Filha, eu choro por você Eu te contemplo todas as noites Abraça ela, moça, eu te contemplo em todos os momentos, diz o Senhor E em breve eu estarei me levantando em teu favor Mas continua perseverando, clamando Clama, eu te ajudo Grande será a vitória Grande será a tua vitória Grande será a vitória